Nossa equipe de reportagens está aqui na Câmara Municipal de Itaituba, inclusive acompanhamos agora há pouco uma moção de reconhecimento de um ato heróico de dois policiais militares do 15º Batalhão, Cabo Elis Mauro e Cabo Siqueira, que foram considerados heróis após salvarem pai e filha de um afogamento no Rio Tapajós no dia 1º de maio, lá nas proximidades da comunidade Vila Raiol. E esse fato está sendo reconhecido aqui na Câmara Municipal pela vereadora Antônia Borroló. Vereadora, a senhora tomou conhecimento do fato e logicamente aí está fazendo esse reconhecimento. Queria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre essa moção. Com certeza a gente tornou, né, veio a público, né, e eu tive o conhecimento e nada mais do que justo dar uma moção de aplausos a esses policiais que foram guerreiros, que salvaram duas vidas, pai e filha. Então esta casa está dando uma moção de aplauso através desta vereadora, que era aqui mais uma vez agradecer a Deus por esses policiais estar na hora certa quando aquele caiaque virou e ele estava o próximo e salvou aquela família. Seu reconhecimento da Câmara Municipal através da sua representação, vereadora, que logicamente aí motiva os policiais. Policial é policial em qualquer lugar, em qualquer horário, né? Com certeza, policial é, já diz, é policial. Em qualquer lugar onde eles estão, eles estão ali muitas vezes se divertindo, mas quando há algum fato, rapidamente já muda tudo, já volta a ser o policial guerreiros que sempre sai das suas casas e a gente não sabe o que pode acontecer. Então esta vereadora está muito grata em poder dar essa moção de aplauso a esses grandes guerreiros da Polícia Militar. Olha, após nós conversarmos com a vereadora Antônia Borroló, que foi a autora da moção de aplausos aos militares do 15º Batalhão, nós vamos conversar aqui com o Cabo Adriano e também com o subcomandante do 15º BPM aí, Major Eder Santos. Então, Major, mais um reconhecimento agora aqui na Câmara Municipal, que representa o município de Itaituba, a sociedade, né? Exatamente, é um importante reconhecimento dos nossos policiais militares, o Cabo Siqueira, Cabo Elis Mauro. O Cabo Elis Mauro está repressado pela sua esposa, já que ele está em missão pela região e não pôde deixar de cumprir a sua missão. E é mais uma prova de que a Polícia Militar está cada vez mais presente. Quanto mais nós tivermos policiais militares e mais aparato para a Polícia Militar, nós teremos policiais presentes em todos os locais, em mais locais possíveis. Então, não é o primeiro ato de salvamento, ato de bravura que nós presenciamos aqui na nossa região e virão muito mais. Já estamos aí com o processo de mais um concurso da Polícia Militar. Brevemente teremos mais uma turma de soldados aqui no nosso polo também de formação. Isso significa mais segurança pública, significa mais policiais militares nas ruas e também a sociedade mais segura. Tanto quando a Polícia Militar estiver de serviço ou de folga. Um exemplo aqui, o Cabo Siqueira e o Cabo Elis Mauro que efetuaram esse salvamento. Obrigado aí ao Major Eder Santos, subcomandante da Polícia Militar de Itaituba. Cabo Siqueira, mais uma vez, mais um reconhecimento. Graças a Deus, é só um sentimento de gratidão. Queria agradecer primeiramente a Deus. Em segundo lugar, a vereadora Antônia que nos proporcionou essa homenagem, que é essa honra de proporcionar isso para mim, para o Elis Mauro. Infelizmente, o Elis Mauro, a nossa vida é de missão, o Elis Mauro tem missão hoje. Queria agradecer aqui, em nome do comando do 15º, ao subcomandante, o Major Eder. E só um sentimento de gratidão, cara. Gratidão por estar naquele momento e poder realizar esse salvamento aí, poder ajudar essa família, ajudar a Marina e o Naldo lá naquele momento que eles estavam precisando. Só Deus mesmo para colocar nós naquele momento ali e a gente poder fazer a nossa parte. Foi um momento de aflição, mas aí como um amigo deles veio naquele momento lá e correu, chamou meu esposo. E aí foi onde, graças a Deus, que não aconteceu algo pior. E agora... Todos se envolveram lá na hora, não é? Sim, sim, realmente, foi verdade. E aí também eu quero agradecer a família por ter reconhecido este momento através dele. Eles estão aqui recebendo essa homenagem e eu fico muito agradecida também pela família.